Pessoal, bora pra mais um vídeo aqui do canal e dois pedidos da Shopee saindo. Assim que eu trouxer eles prontos, eu falo pra vocês certinho pra qual cidade vai. Deixo a videoaula pra você que quer confeccionar e também deixo o link caso você queira adquirir alguma peça minha ou ver como que eu faço lá no meu anúncio da Shopee. Tem indicação de membros aqui também do canal e no final desse vídeo eu vou ler os nomes de todas as lindezas que foram lá na membra anterior do vídeo. O anterior eu vou pegar o celular e ler e mandar um beijo pra você no finalzinho desse vídeo. Espero de coração que vocês gostem e bora lá para o vídeo de hoje. Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eric e desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. Se você tá chegando agora, esse é o primeiro vídeo aqui no canal, convido você a estar se inscrevendo aqui abaixo. Estará me ajudando demais. Então verifica aqui embaixo se na frente do meu nome está escrito inscrever-se, cliquem aí. E na frente tem um sininho de notificações. Você clicando vai abrir três opções. Escolha a opção modo todas. Você faz isso uma única vez, mas pra garantir realmente que o YouTube vai notificar sempre que tiver vídeos novos, deixa o like aí que é muito importante mesmo. Na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, se você puder já deixar um emoji aí. Quem tem um coração, uma florzinha aí da cor que você mais gostar, deixa aí que eu estarei vendo que você passou por aqui e que deixou esse joinha aí pra me ajudar, tá? Ajuda demais os comentários nos vídeos. E se você puder compartilhar esse conteúdo com uma amiga, com alguém que gosta de crochê ou nos grupos, estará ajudando demais e mais pessoas vão ter acesso aqui a essa combinação que não é novidade, gente. Mas olha só, seis tapetes e eu tinha mais um pedido pra fazer, mas infelizmente ele acabou sendo cancelado que não deu tempo de produzir desse mesmo modelo. Será que agora vai começar a sair desse modelinho lá da Shopee? Vamos torcer, né, pessoal? Então, o primeiro link aqui abaixo vai ser a membro indicada de hoje. Assim que eu voltar com a pecinha pronta, eu falo quem que é o canal aí escolhido da vez, tá? Lembrando que eu sigo uma ordem ali da minha lista, tá? E abaixo, gente, eu vou deixar o anúncio onde tem essa peça aqui. Por enquanto, gente, eu acho que tem duas cores, duas opções de cores lá, mas assim que der. Mas tem uma opção lá que é cliente escolhe, tá? E assim que der, eu vou produzindo mais aí a pronta entrega pra ter inspiração aqui pro canal e também lá pro Instagram, né, pro Facebook, fotinhas novas e também pro meu anúncio, tá? Mas, como eu disse, se vocês quiserem adquirir, é só me chamar lá no chat que a gente conversa certinho das cores. Já vou falar por que que eu peguei todos esses peludinhos aqui, eu não vou usar todos, tá? E, gente, aqui abaixo, na descrição, tem o contato da Já Etiquetas. Assim que eles estiverem prontos, eu vou ver qual etiqueta que eu vou colocar nessas peças. Mas se você está precisando de etiquetas personalizadas aí, se você não tem a sua logo, eles fazem pra você estar aqui abaixo também. Tem o link, gente, dos produtos baratos que eu compro lá da Shopee, tá? Eu dei uma gaguejada agora, gente, porque o vídeo anterior veio uma notificação lá no meu e-mail que o vídeo havia sido removido, tá? Então, se vocês viram alguma coisa estranha aí no canal, entre o dia 11 e 12 de setembro de 2023, no momento que eu estou gravando, chegou um e-mail que o vídeo que eu postei hoje foi removido. Que tinha spams, violação, não sei o que lá, de link. Não sei se, de repente, foi link que eu coloquei ali, como eu coloco todos realmente. Eu deixo os links da loja da Shopee, deixo do Instagram, do Facebook aí abaixo. Não sei se foi isso, mas até o momento eu já entrei várias vezes aqui mesmo no meu canal. Tá tudo certo com o vídeo. O vídeo, por enquanto, ainda tá no canal. Não sei se era um e-mail mal, né? Que realmente não era do YouTube, era pra hackear. Eu sei que eu tô meia chateada no momento com isso, meia preocupada, né? Então, não sei se foi uma tentativa de hackear, algum vírus, alguma coisa. Se o YouTube mandou que removeu, mas ainda não removeu, nunca aconteceu isso. Quando o YouTube notifica que ele fez uma coisa, ele faz imediato. Então, não sei, né? Vamos aguardar aí, mas por enquanto eu tenho que produzir, não é verdade? Mas se caso o problema, o problema, né, for nos links, é só a minha foto, gente. E o meu nome aqui do canal está em todos os lugares, tá? Érica Fernanda Crochê em Barbante. É só você colocar no Google também que aparece. No Instagram, no Facebook, na loja da Shopee. Caso eu não consiga deixar o link, qual a minha foto e o meu nome, vocês podem pesquisar em qualquer lugar que já vai aparecer, tá? Mas se tiver tudo em ordem, aqui abaixo, gente, então, eu vou deixar a minha loja da Shopee. Os links dos produtos baratos, onde eu adquiro barbantes, balança, tesouras, pérolas, várias coisas diferentes. E, de repente, aí, interessa a vocês. Gente, fiz postagem lá pro Instagram, tá? Arrematei aqui, tirei uma foto lá legal. Foto não, né? Fiz um vídeo lá curtinho. Gente, olha que lindeza. Essa flor aqui, tem videoaula aqui no canal, gente, olha só. E eu regravei ela, tá? Quando eu gravei ela em dezembro pra fazer o tapete type, a imagem não ficou muito legal. Então, eu regravei ela tem cerca de um mês, tá? Ela tá em vermelho, gente. É uma flor catavento, né? Essa com miolo aqui. Acho que eu coloquei flor catavento modificada, não sei. Só que ela é bem econômica e, ó, ela é bem rasteirinha. Então, pra aquelas clientes que realmente não gostam aí de flor muito alta, essa daqui é bem rasteirinha e ela dá um tamanho muito bom na sua peça. Tem praticamente todos os canais, a videoaula dela aqui no YouTube, tá? Então, se você quiser fazer pela minha videoaula, eu vou deixar o link aí. Que o link, assim, pra ir pro YouTube eu vi que não tem problema. O caso é colocar link de outras plataformas. Pelo menos assim foi o e-mail, né? Vamos ver. Aqui, gente, esse tom de marrom é a Anaterra. Eu comprei uma vez lá pela Shopee e esse daqui é um tonzinho de marrom lá da Anaterra. Uma gracinha. Eu tenho um cone só aberto desse daqui. Faz tempo que eu comprei, mas ele rende muito, que é muito econômica essa flor. E aqui é um verde escuro. Eu vou reproduzir exatamente como no anúncio. E aqui, gente, uma cliente... Deixa eu já ver pra onde que vai. Uma cliente, gente, ela comprou um parzinho, tá? Tô vendo aqui a declaração de conteúdo. Ela comprou um parzinho e vai para Passos, lá em Minas Gerais. E a outra cliente comprou dois pares e vai para... Hum... Não vou saber falar o nome, gente. Assis Chateaubriand. Uma coisa assim. Meu marido foi falar. Falei, não, mas tá escrito... Como que escreve? Chateaubriand. Né? Mas, enfim, eu não sei falar inglês. Se é que é inglês esse nome. Paraná, tá? Então, um vai para Minas Gerais e o outro vai para o Paraná. Um pedido é um par, o outro pedido, dois pares. Nesse anúncio aqui, então, ele está com par. E, gente, tem promoção lá na loja, tá? Começando a seguir, tem desconto. E também tem o cupom de desconto. E algumas peças adquirindo duas unidades, também coloquei desconto. Então, gente, eu vou utilizar esse tom aqui de areia, tá? Não sei se vai dar nos seis tapetes, mas eu creio que dê. E o tapete da foto original, gente, era esse peludinho aqui. Porém, eu vi que não é o mesmo lote aqui. Então, eu vou ver como que eu vou conseguir trabalhar. Esse daqui, gente, é um desses dois. E aí, dos tons claros, eu tenho mais esses dois. Esses daqui, gente, é o peludinho da crochética, tá? Mas eles têm diversas marcas aí. E tom claro, eu tenho realmente esse. E aí, gente, eu vou utilizar o marrom dourado. Eu abri o cone aqui pra ficar com uma cor aí mais parecida com a da foto. E assim, eu posso produzir bastante, porque ficou esse um quilo. Vou utilizar, gente, a minha agulha número quatro, tá? E aí, eu volto com vocês. Eu não sei, gente, se eu vou voltar, tá? Porque agora, gente, é meio-dia e meio, tá? Hoje é segunda-feira e eu quero trazer esse vídeo pra vocês na terça de manhã. Deixa eu pegar aqui o outro celular. Olha só, gente. Meio-dia e 31. Meio-dia e 31, tá? Hoje é dia 11 de setembro. E o vídeo que acabou de ir, gente, foi essa capa aqui. Olha só. Então, foi essa capa aqui do vídeo anterior. E eu fiz um brinde lá pra cliente, tá? Eu fiz um suplazinho aí pela primeira vez. E dei um detalhe lá que eu achei que ficou uma gracinha. Eu quero fazer bastante dele agora pro final do ano. Então, é isso, gente. Eu vou lá produzir. Não sei quanto que eu vou conseguir fazer aqui na parte da tarde. E aí, eu volto na terça-feira, né? De manhãzinha, pelo menos com um print bonito aqui pra vocês tirarem. Lembrando que eu tenho que colocar isso daqui no correio amanhã, terça-feira. Então, se eu não conseguir levar às nove até a tarde. Mas eu vou levar, sim, esses dois pedidos, tá? Então, gente, vou lá produzir. E já volto aqui com o resultado final. E terá outra cor aqui que eu não peguei. Voltando aqui, pessoal, com o resultado dessa produção. Como eu havia mencionado, eu não consegui produzir todos. Mas, pelo menos aí, eu tenho um pedido já pronto. Já dá pra vocês tirarem o print. Nós vamos medir, pesar a peça certinho. E aí, os outros que ficaram faltando, eu vou trazer com um outro pedido. Com uma produção aí, com uma combinação e um modelo diferente, tá? Gente, vamos primeiro na membra indicada de hoje. Eu vou deixar foto do canal dela aí. Eu peço, por favor, vão lá no último vídeo dela. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá, que é muito importante. E ela traz vídeos diariamente. Pessoal, Diana Artes em Crochê. A Diana também é membra do nosso canal. Faz parte lá do grupo de WhatsApp, tá? Família da Érica. E, gente, dá uma olhadinha lá no último vídeo dela, que já tá bem especial. Já tá antecipando aí as produções do final do ano, tá? Então, vão lá, pessoal. A peça dela faz parte do desafio do grupo desse mês, tá? Mas aí, a semana que vem, assim que eu conseguir fazer a peça, eu falo pra vocês qual que é essa peça do desafio. Mas dá uma olhadinha na minha comunidade, porque todo mundo que tá fazendo aí, eu vou postando lá e também posto outros canais também. As peças estão maravilhosas, ok? Então, eu vou lá no vídeo da Diana ver quem saiu desse vídeo pra ir lá no vídeo dela, tá? Agora sim, gente. O que aconteceu aqui, Érica? Hoje eu tô soltando o vídeo um pouquinho mais tarde, tá? Mas sim, falei que ia postar vídeos todos os dias e estou cumprindo. Ontem, pessoal, eu mencionei aqui no início desse vídeo sobre o meu vídeo do YouTube, que o YouTube tinha mandado um e-mail que ele havia sido removido. Tá normal. Até o momento que eu vou soltar esse vídeo aqui, ele tá normal. Não sei mesmo o que pode ter acontecido, tá? Se era um e-mail falso, fake, alguma coisa do tipo. Tentei olhar lá o nome, se realmente era do YouTube. Não vi nada de anormal, mas enfim. Vamos ver aí o que vai acontecer. Então, gente, dentre isso, aconteceram várias outras coisas. Sabe quando você tá tentando passar bem aí e acontecem várias tribulações. Então, aconteceu muita coisa. E realmente eu quero agradecer a todo mundo que deixou comentário no vídeo anterior, tá? Muita, muita gente mesmo. Quero mandar um abraço, um beijo carinhoso e um agradecimento muito especial a todos vocês. E sim, gente, esgotamento mental é complicado. Eu tô tentando lidar com isso aí já tem muito tempo. Mas sim, eu sinto que eu evoluo a cada dia e vocês me ajudam bastante, tá? Então, quem me ouve com a voz assim, nem sempre a gente tá bem, né? Geralmente a gente fala que muitas vezes, né? Os que mais estão sorrindo, estão passando, que estão bem, que estão uma pessoa forte. Na verdade, por dentro não tá muito bem assim. E é verdade esse fato com a dona Érica, tá? Então, quem me acompanha aqui sabe que eu sou assim, eu tenho uma briga com a minha mente, não é nem com uma pessoa ou com algo do tipo. É realmente com a minha mente, mas a gente vai viver ainda dia após dia e Deus, com certeza, acima de tudo. E hoje eu posso dizer assim, que eu tô muito melhor do que há meses atrás, do que há anos atrás. No caso, há meses, né? Porque quem me acompanha aqui sabe que a gente teve um baque aí na nossa vida há alguns meses atrás, né? E é isso aí, tá? Tá? Então, eu travo, tá? Nossa, como que eu queria ser aquela pessoa que no momento de atribulação de nervoso faz mais rápido. Mas não, eu travo, mas graças a Deus tem um pedido pronto, tá? Então, gente, eu fiz um pedido que tem dois, mas vai servir aí pra vocês tirarem um print. E pra você que ainda não conhece esse modelinho, esse bico, gente, ele é um modelo grande, tá? Apesar que eu fiz com duas flores, ele ficou grande, não pesei, tá? A outra vez que eu fiz essa combinação, ele ficou com 300 gramas por causa do peludinho. Se vocês fizerem lá na videoaula, ele tá sem o peludinho, tá? Vou deixar a videoaula aqui abaixo. Dá uma olhadinha lá. E sim, ele fica bem econômico. Tem a tampa do vaso gravada, tá? E o tapete de duas flores. Gente, daqueles abertos, eu utilizei um só e deu pra fazer os dois tapetes. Que bom, né? Então, pra fazer o outro pedido, eu vou pegar esse, que é mais escuro, creio que seja o mesmo lote. Então, pra fazer os outros quatro tapetes, eu vou acabar com esse, com esse e vou abrir esse, tá? Esse daqui praticamente não mexeu e já esse daqui eu tô na dúvida. Agora, o correto, tá? Pra você que é iniciante, que tem um tipo de pedido como esse, o correto seria eu ter feito quatro tapetes, se não tivesse dado tempo de fazer os seis, quatro tapetes pra ter certeza de utilizar esse resto aqui. Por quê? Porque eu fiz dois de uma cliente, sobrou bastante. Mas eu não tenho certeza se vai dar pra fazer os outros quatro, entenderam? Mas eu preciso colocar aquele no correio, porque aqui ele vai vencer primeiro. Então, não consegui fazer a tempo. Então, realmente, eu creio que eu deva ter outro lote desse, se caso ele não dê pra fazer os quatro. A cor que eu adicionei aqui, pessoal, foi o tom marrom, tá? Esse daqui é o marrom da Cadore. E o que eu finalizei foi o marrom da Crocette, que eu não estava no mesmo tom. Então, um cone a menos por aqui. E aqui, gente, estão eles. Olha só. Ah, já embrulhei o mimo também. Pra quem me acompanha aqui no canal, o mimo, gente, que eu fiz foi esse daqui, ó. Aqueles três que eu fiz da Sofia. Ai, Érica, não é da mesma cor? Não é, gente, mas é tapete, tá? Ontem eu fiz aquele suplazinho combinando com a capa, porque eu quis fazer, era capa de galão de água. E é uma peça, assim, que vai ficar mais pra cima, tá? Então, por isso que eu quis fazer igualzinho a peça, e eu já tinha destino pra esses daqui. Então, sim, gente, eu coloquei a vermelha aqui, tá? Coloquei o meu cartão, o mimo pra você. E vai assim, dentro do pacotinho. O rosê gold, é rosa chá, na verdade, né? Mas é rosê em algumas marcas. O daquele modelinho ali, rosa, vai no pedido desse, que tem quatro. E o amarelo vai junto com um trilho de mesa branco e amarelo. Então, sim, vai combinar, tá? Olha aqui, gente. Deixa eu pegar um suporte aqui pra pesar. Pronto, gente, eu tinha esquecido. E outro detalhe, gente. Deixa eu ver quanto ficou pesando. Olha, 310 gramas com duas considerações. Uma, a marca do barbante que eu utilizei é grossa, tá? E o marrom, gente, acabou na última carreira. Então, talvez, na penúltima. Então, talvez, dê uma diferença aqui entre os dois. Então, a marca de, ó, 313 gramas. Então, meu parzinho ficou com 623 gramas. A marca de barbante que eu utilizei aqui nesse caso, gente, ele não é fino. Então, por isso, sim, os barbantes ficam... Os tapetes ficam mais pesadinhos. Gente, tá um cheiro tão gostoso aqui. Ele já tá prontinho pra ir, tá? Não fiz a técnica de fazer nada com ele. Quer que ela espirra água, borrifar. Gente, eu sempre confundo. Mas, enfim, eu não precisei fazer, tá? Ele tá certinho mesmo. E olha que coisa mais linda. E eu havia me esquecido, gente, de como que é gostoso fazer esse modelo aqui. Olha só. Outro detalhe que faz ele ficar pesado é o fio peludinho, tá? Nesse caso aqui, gente, o que eu fiz de diferente da videoaula? Eu coloquei o peludinho. E aí, gente, quando vocês colocam o peludinho, eu coloquei aqui duas carreiras de areia. Duas no peludinho e mais uma de areia. Pra dar a impressão que estão usando mais pelinhos, tá? Aqui na videoaula, eu faço com seis carreiras nessa cor aqui. Nesse daqui eu fiz apenas com cinco, porque o pelinho faz ele crescer mais, tá? Aqui, gente, quando a gente sai dessa parte aqui, aqui eu vou fazer os aumentos, tá? O tradicionalzinho aí, tapete mari, gravado na minha versão tapete taipo, tá? Homenagem aí ao meu pai, mas é o nosso sobrenome. O meu sobrenome de nascença é taipo. E, gente, mais o tradicionalzinho aqui é tapete mari, que tem diversos canais, né? A Josi de Paula gravou o primeiro. Aí, os outros canais vieram já fazendo as suas mudanças e adaptações. E, gente, não sei se dá pra vocês verem aí, mas ele fica bem reto. Aqui, pessoal, quando eu vou entrar no pelinho, eu faço do lado avesso, né? Tem que fazer do lado avesso. E aí, você vira de volta pro lado direito, e a primeira carreira após o pelinho, eu faço aqui. Aliás, eu já vi várias fazendo, mostrando no YouTube. No primeiro pontinho, como o pelinho aqui é mais grosso, e aí vai dar uma certa diferença, no primeiro ponto faz dois pontos altos juntos, segue ponto alto sobre ponto alto, e no último, como já havia subindo desde aqui embaixo, faz dois pontos altos. Então, um aumento no primeiro, no segundo. Na próxima carreira, que já vai fazer com barbante normal, continua a sequência, ponto alto sobre ponto alto, e aqui o aumento no último. E olha só, gente, que lindo. Deixa eu já ver, e ele se assenta certinho, tá? Ficou muito bonito, gostei muito. Não lembrava, gente, que ele era tão gostoso e fácil de fazer assim. Quando eu fiz ele pela primeira vez, foi um projeto, gente, que eu quis fazer para o ano todo. Vários tapetes assim, a pronta entrega. E foi um projeto aí que eu abandonei. Mas é só você pegar e fazer uma peça que você tinha se proposto a fazer, que parece que aquela chama se acende de novo, e você se ilumina e dá vontade de fazer de novo. Gente, olha só, esse bico aqui eu fiz, para quem aí está enjoado de fazer, né? Agora tem vários aqui na plataforma, mas para quem está enjoado de fazer os picôs, gente, dá um diferencial muito bom. Olha só, gente, que lindeza. Não é o bico rendado, tá? Que eu sempre trago, é o bico daquele suplazinho bem conhecido. Eu adaptei aqui. E na videoaula, gente, eu fiz esse modelinho aqui para utilizar os multicolors, porque eu tenho muito aqui em casa. Então, o intuito da primeira vez que eu fiz foi a cor que eu usei na flor, usar nessa beiradinha aqui. Porém, para ficar mais econômico, a cor que a gente coloca no meio aqui fica muito lindo também fazer nessa parte. Então, gente, cinco carreirinhas aqui, cinco aqui. Ah, outro detalhe. Aqui, gente, para economizar aí no seu peludinho, eu não fiz a carreira de pontos altos fechados. Eu segui como isso daqui. Como ele é pelinho, ó, nem aparenta. Então, aqui, torna-se mais econômico, porque é os mesmos dois pontos altos separados por duas correntinhas, ok? Não pesei separado cada cor, tá, gente? Que eu já tenho o vlog aqui no canal. Olha, ele ficou bem largo, tá? Cinquenta e cinco centímetros. Olha aí o gramas. Cinquenta e cinco centímetros por... Nossa, gente! Sessenta e cinco. Olha, me surpreendi. Eu acho que é porque eu fiz com agulha quatro, bem, tipo, soltando mesmo, apesar que ele não tá bem aberto. Mas eu me surpreendi. Na vez de aula, gente, se eu não me engano, ele tá cinquenta e dois por sessenta e dois. A média dele é essa, tá? Cinquenta e dois por sessenta e dois. Se o barbante tiver muito fino, eu não usar o peludinho, é... Apesar que na videoaula não foi peludinho. Pode ter sido isso, gente. Que na videoaula ele ficou com sessenta... Cinquenta e dois de largura, sessenta e dois de comprimento. E dependendo se eu fizer com agulha número três e meio ou o barbante tiver muito fino, ele chega a sessenta de comprimento. Mas menos que sessenta, não. Geralmente, ele fica sessenta e um por aí. E aí, gente, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários pra mim se vocês já fizeram esse modelinho. O que vocês acharam? Sei que muitas lindezas aí sempre fazem, tá? E, gente, eu tô simplesmente aqui encantada com o resultado. Lembrando que eu vou tirar agora as fatinhas dele pra postar lá no Instagram e também eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp das membras aqui do canal, tá? A sugestão de venda, gente, como eu disse, ele ficou maior do que eu imaginei. Aqui eu me surpreendi um pouquinho. Mas, enfim, o anúncio dele da Shopee tá aqui abaixo. Se você quiser conferir, como eu disse, tá com desconto. E se você quiser em outras cores, eu faço pra você. Eu tenho muitas cores mesmo disponíveis, tá? Pensando em fazer em tons de cinza pra pronta entrega e pra trazer aqui também como inspiração para vocês, tá? O valor de venda, gente, eu fiz como chamariz. É como? Sem o pelinho, esse parzinho aqui de duas flores, eu estou vendendo a R$50,00 a unidade. Posso colocar a R$30,00 e o parzinho a R$50,00. Já com o peludinho assim, gente, R$35,00 a unidade ou R$60,00 o parzinho. Lembrando, dá uma olhadinha lá na loja da Shopee que vai sair aí um pouquinho mais em conta. Agora, gente, mas vocês podem vender tranquilamente acima de R$30,00. Conseguiu R$40,00, R$45,00 em cada unidade desse? Ótimo. Pessoal, vou lá na membro indicada mandar um beijão, agradecer quem foi lá no vídeo da Rosana. Agradeço grandemente cada uma de vocês aí. Deus os abençoe grandemente. Quem não deixou comentário, mas foi lá, deixou um like no vídeo, deixou a visualização, muito obrigada mesmo. Rosana, Rô Artes em Crochê, a Rô também está lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Então, a Rô Artes em Crochê foi lá. É... É aí que eu estou procurando, tá, pessoal? Silvia Crochê, Ateliê Entre Linhas, muito obrigada, Silvia. A Banhol Banhol, muito obrigada, Fátima. Zilda Mesquita Crochê, muito obrigada, de coração. Ateliê Nara Santos, a Nara também está lá no grupo, muito obrigada. Fernanda Silva de Lima, muito obrigada, de coração. Tudo em Minutos, 1573, muito obrigada. É um canal novo, gente, tudo em minutos, dá uma olhadinha lá. Elisa Crepal de Crochê, ela já fez esse suplá, que é do desafio. Nildea Artesanato, muito obrigada também. Ateliê do Crochê com Vanderli, muito obrigada, Vanderli, por ter ido lá. Gilda Santos, muito obrigada, muito obrigada, Maria Jéssica Souza, muito obrigada. Está acabando, pessoal. Giza Artesan Crochê, também é membro do nosso canal, muito obrigada. Diana Artesan Crochê, também foi lá e também fez esse suplá, muito obrigada, Diana. Diana, lembrando, é o primeiro link aqui abaixo, é a membro indicada de hoje, hein? Sônia Almeida, muito obrigada de coração. Essas foram os inscritos aí, que foram lá ajudar a nossa amiga. Agora sim, gente, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau! Tchau!